E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Galera, nesse vídeo de hoje vocês vão me acompanhar lá na roça Onde eu fui fazer uma entrega de uma galinha lá E o rapaz me chamou pra plantação lá de aipim Pra tá colhendo alguns, né? Que ele me deu abóbora, né? E aí colhei outras coisas lá E você vai me acompanhar lá na roça Como deu pra eu fazer o início lá na hora Porque foi surgindo assunto assim rápido E aí eu filmei ligeiro Eu vim aqui fazer só esse início pra vocês Mas acompanha aí que o vídeo foi tudo lá na roça Então tamo junto, acompanha o vídeo aí Aí é moral Ó o ninho de ano Ah, essa árvore é boa, viu? Pense no ar Tu achou aonde já que essa armuda? Foi aqui perto mesmo Tá vendo onde eu falei que achava? E lá na praça da manchila tem um pé lá Tá vendo? Só que o meu não pegou Aí eu consegui com o rapaz já grande Hum, a mudinha já Mas se vocês conseguissem também a frutinha Lá tem Vou tá até carregando lá agora Depois eu vou ver se arranjou uns lá pra tu Porque se quiser botar mais aí Esse é bom de sombra Pense no negócio bom de sombra Pô, olha É Não faz vergonha mesmo não, viu? Aqui foi o ano que eu plantei Pô, olha Aqui foi o ano passado ele dizendo que Pra dizer que não trabalhei Não fiz roça Aí o bulan plantou É também com um terreno desse aqui Olha Aí no caso É pra plantar É o que? É o caule Eu mesmo não entendo muito disso Aí isso Corta aqui Planta Nasce outra de novo Não tem nada a ver com a raiz mais Com isso aí Eu pensava antes que plantava isso aqui Ah Eu pensava que plantava isso Aí esse Desintegrava e nascia outro Ainda tem um macete aí Que você não pode picar lá enxada de vez Tem que ir na manha pra não pegar naná Rapaz, agora plantando um lugar estratégico aqui A Unim Vai dar uma sombra boa pra galinha, bicho É, pelo que aqui não ficou pra mim É? Aqui dividiu Ah Mas aí, ó Quando ela Quando ela frutifica Ou então até que As que eu vou trazer Qualquer coisa tu planta lá Que isso Lá, rapaz O chão fica empisteado assim De semente, ó Cheio Aqui já era outra que ia nascer, né? Ia crescer aí Aí se deixa Aí ela já nasce mais outra Mas só que problema Eu acho que se deixar muito As que já tá grande Pode perder, né? Progresso Ah Um segundo pé agora Ê, bicho Rapaz Eu luto pra comer isso aí, bicho Eu luto É a segunda pessoa É mesmo Que já me fala Que já me fala Que não comentei Não consigo, bicho Já tentei Já lutei Todo mundo fica É bom demais Eu Já tentei, bicho Não vai Não sei o que é, não Não sei Sem negócio de raiz Nenhum Eu Batata Batata eu ainda como Mas Não é assim pra dizer Que tô gostando Não Não sei o que é, velho Eu tento Mas é uma coisa Que não vai mesmo Todo mundo já fala Esse negócio que tu falou aí Com carne do sertão Que é bom Já botei Quer ver outra coisa Que não desce O tal do Do Não Abacate Ô, coisa horrível Parece vômito, velho Oxe Tu gosta desse negócio? Hoje eu não como muito Ah Mas eu não descanso não Oxe, tu é doido Eu não consigo não, velho Ô, bicho ruim Comi uma vez Pra nunca mais Quer ver outra coisa? Cacau O tal do cacau Eu nunca cacau Nunca chuprei Oxe Não acho que seja ruim Eu Agora o cacau Foi um trauma Foi que uma vez Eu gostava Só que um caroço Quase entala aqui Aí menino De lá pra cá Fiz meio com o bicho Que acho Comecei a até achar ruim É quase a linha da cabeça, né? O cara bota Bota na cacau Aí agora já Planta outra aí, né? Outra Rapaz Não perde nada Aqui as galinhas como? É a sua As galinhas lapeia Pegadinho Outra coisa boa pra galinha ali, ó Folha de bananeira Aí mata tudo que é verme aí Não come? Oxe É mesmo Esse não é Tem aquele pé ali, ó Ele não é que devorava Oxe, oxe, oxe Aí é bom demais, menino Ali é pé de bananeira Tem um grande e um pequeno Vou ver aqui de pé Ó E aqui tem um bocado, ó Um, dois, três 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 pezinhos Olha os tomatinhos aqui, gente, ó Como é o nome desse tomate, Jacques? Esse pequenininho? Tomatinho? Ele é doce, né? É Mas tem de dois tipos, viu? É isso Porque tem um que é docinho, né? É, não sei como é esse aqui Esse aí é o tomatinho da roça mesmo Deve ser o brabo, né não? Porque tem uns que o povo fala que é tomate brabo Não, é machixe e giló brabo É? Aí eu não sei Só provando para saber se é doce ou se não é E tem uns que dizem que é um gostinho de doce mesmo Ó que mais, ó Mas esse aqui foi tudo que plantou ou nasceu? É que ele nasce mesmo Ah Então O que vira tomatinho? O grande vira esse pequeno Rapaz, olha que história Agora esse pequeno não vira o grande Ah Ó O grande pode virar pequeno Agora Cadê? Cadeira A natureza é É incrível Aí depois eu vou ver uns Bebedourozinho desses, gente Ó para botar lá Agora O de lá que eu tinha Quebrou nesses negócios aqui tudo Ó Nenhum ficou Eu estou pensando em fazer outro estilo Para não pegar nessa alça aí Porque essa alça aí Com o tempo ela vai ficando ressecada E quebra Aí eu estou pensando Hã? A caixa A de plástico Deixa eu pegar Deixa eu pegar Volta aqui agora Jogar tudo aqui na caixa Para levar para casa Os empinhos aí É empinhos ou iame É empinhos? É empinhos Agora aí eu vou com vontade Aí sim Aqui minha avó faz um negocinho lá Tipo um purêzinho com isso aqui Eita Minha avó faz Aí passou para minha mulher Agora todo mundo já sabe cozinhar E pronto Ó gente Já estou indo aí Cheio de fartura Pode botar É abóbora Enfim Essa é meia Tinha milho para pegar Não vim pegar Já tinha Deu milho Mas a correria Quando eu precisar Lá já sei que aqui tem Corta aí Uma coisinha dessa aí Que eu vou levar Para dar as galinhas Nascarem em cima Matando Cortar Que isso aí é bom Para verme fugar as galinhas A de lá não aguentar ver Pronto Aí tu pode Dar uma retalhadinha Para ela caber ali Pronto Eita Não descarregue não Será que tem água No pé de coisa Olha para aí Chega a jorra Aí não deu banal nesse ano Não foi Já Esse aqui vai dar ainda Ah ainda vai crescer Não Ele não cresce mais não Ah é assim mesmo Só que ainda não Surtificou É anã No caso né Isso Isso Porque tem uns Que é alto que só O de lá É E aqui já teve um também Quase da altura desse pedido É eu já vi já Uns bem altos Que para arrancar Tem que botar até a escada Para arrancar o Mas diz que depois que arranca Arranca o pé né Tem que tirar Que já era Aí fica os filhotes Quando as galinhas Estão em cima Vixe Olha Ah é aquele Olha rapaz Ainda está lá Não conserta não em hora em hora É em hora em hora Ele faz isso mesmo Deixa eu ver Parece que cresceu mais um pouquinho Que é frango Que é frango ainda Tu sabe né Olha 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 por aí Como esse Esse frango anda Esse aí já foi meu Deu um probleminha A Jackson Traz para cá Trouxe Olha Olha como ele anda Olha 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 como ele anda Olha 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 as pernas E aí Como ele fica Olha Dá até pena né Dá até pena né Jackson Poxa E o bicho é bonito rapaz Vamos estar vendo aí Hã Os outros não batem nele não É mesmo Não bate não Rapaz Os de lá é malvado Porque os de lá batem mesmo Os de lá não tem dó não Agora ele tem medo Mas assim Mas os outros não encostam Para bater e bater não Olha Corre atrás assim Em vez em quando Mas Para judiar Agora Os de lá ajudem Gente Tem um vídeo de hoje Foi esse aí Vim aqui na roça Aproveitei E fiz esse vídeo Para você Escolhendo aqui Um aipim Algumas coisas Aqui na roça E até a próxima Se Deus quiser Música 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 Música